CAPÍTULO VII DO TEMPO DE SERVIÇO Artigo 10-8º. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, convertidos em anos, considerado ano, como de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. Artigo 10-9º. Inciso 4º. Júri, serviço militar e outros serviços obrigatórios por lei, vê disposição, regularmente concedida, para prestar serviços nos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundações do Estado, e afastamento para bolsas de estudos, vi licença. A linha A, a gestante, a adotante e a paternidade, a linha B, para tratamento da própria saúde, até dois anos, a linha C, para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento, a linha D, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, a linha I, prêmio por assiduidade. Inciso 7º. Deslocamento para nova sede, oitava participação em competição desportiva, congressos e outras atividades culturais, devidamente autorizada, nona disponibilidade, x prisão do servidor, quando absolvido por sentença definitiva. Artigo centésimo décimo. Contar-se-á, apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Inciso 1º. O tempo de serviço público prestado à União, Estados, Municípios e Distrito Federal, segunda licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração. Inciso 3º. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo, anterior ao ingresso no serviço público. Quarto tempo de serviço prestado na atividade privada, condicionado à compensação financeira, na forma do artigo 202, parágrafo 2º. Da Constituição Federal. Artigo 11º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou fundação de órgãos ou entidades dos poderes da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e suas entidades da administração indireta e fundacionais. É o tempo de serviço permanente. Obrigado.